Fará no Pará, já tá rodando, já tá desculpando já Salta o ar, beleza? Tá Tá filmando? Tá Tá lá E aí? Para! É! 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 E aí? E aí? Puxa! É só se apressar assim! Vai se parar! A bateria até está acabando! Não vai cortar! Onde é? Só aqui um pouquinho! E aí? Puxa! Puxa, nego! Puxa! 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 Puxa, nao! Puxa, nao! Puxa! Puxa, nao! Puxa, nao! Obrigado. 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 Que maluco. Cuidado aí, doidão. Segura aí. Obrigado.